Rapaz, a gente fala nessa semana todinha em DJ, pois não é que prenderam um DJ, rapaz, né? Não foi, Maria? O departamento de repressão, esse aí é, Maria? Hein? Mas o nome dele é DJ Barbuda, hein? Caio, né? Ele é... Qual é o estilo dele, Maria? Que ele toca, hein? Hein? Eletrônica, hein? Rapaz, olha aí, ele aí, ó. Tá vendo? O departamento de repressão, o narcotráfico, prendeu o DJ Francisco Caio. Francisco Caio Agostinho, líder, segundo as informações da polícia, do tráfico de drogas sintéticas em Teresina. O engraçado é que, assim, essas drogas sintéticas, as pessoas falam que elas são usadas muito nas tais das raves, né? Que são festas onde rolam música eletrônica e vão até o Cagados Pinto. Passa o dia todo, é madrugada todinha. Também com muita droga, né? Muito tecno, muito beat house. Eita, eletrônica, carriage, muita doideira. E aí a decada pega e usa droga. Ele era o alvo principal da operação, que resultou nas prisões dos filhos do ex-deputado Fernando Monteiro, na semana passada. Outro integrante da quadrilha se apresentou agora pela manhã. Ainda falta prender quatro envolvidos. Eita, rapaz. Tony Black tem a história, tem o surucucu todinho aí. Já desenhado e preparado. Olho de águia, voa alto, pia. E a mostra. Tivemos a prisão de um DJ. Esse DJ seria o líder, exatamente, desta quadrilha presa aí, delegado. O DJ que foi preso ontem, o DJ que estava faltando ser preso. Ele é o líder? Na verdade, nessa associação criminosa existem dois DJs. Um deles, que era o líder dessa associação criminosa, na verdade, a cabeça central, que é o Francisco Caio, realmente foi preso no final da manhã de ontem. É claro que outras diligências acontecem para que a gente possa cumprir o restante dos mandatos de prisão. E cumpre aqui também informar, primeira mão aqui, que o investigado de nome Marcelo acaba de ser apresentado pela sua defesa. A este departamento, naturalmente, será ouvido e os procedimentos seguirão. Desta feita, já são seis dos dez mandatos de prisão por cumprir, seis que já foram efetivados. Mas o Diego, que é o Marcelo Diego, que acabou de ser apresentado, qual é a participação dele? Porque Marcelo é o primeiro nome. A participação é a mesma. A mesma participação da médica, a mesma participação de um dos filhos do ex-deputado. Na verdade, o diferencial é o Francisco Caio, que exercia uma liderança. E também um outro indivíduo, que também é filho do ex-deputado, que era responsável, segundo a investigação, pelo recebimento do recurso do tráfego. O restante diretamente se relacionava com a venda. Delegado, a nossa equipe ficou sabendo, eu gostaria que o senhor desmentisse ou confirmasse, que a médica estaria em São Paulo, mas ela ficou receosa em ser presa e ela pode se entregar a qualquer momento. É verdade, essa informação já chegou aqui até o departamento e, de fato, existe aí esse informe. Agora, com relação à participação dessa médica, que ela também tem a participação dos mesmos componentes? Do mesmo jeitinho. E ela vai se apresentar? Aí eu não sei. Se ela não se apresentar, a gente vai aprender. O delegado Samuel Silveira falando, portanto, desse pessoal que foi preso com essa droga sintética. Agora, todo mundo se pergunta qual é a diferença realmente dessa droga, da droga sintética para as outras drogas. É uma droga mais cara? É uma droga que alucina mais? A diferenciação se dá, sobretudo, no nicho de mercado. Você ter uma droga que normalmente é comercializada no período noturno por profissionais da noite, não só de Teresina, mas onde ela é comercializada, isso se repete. E que tem um contexto agregado que é o da prostituição. Não estou dizendo que, em específico, essa associação se relacionava com a prostituição, mas é algo bem presente no comércio de droga sintética. A questão das raves, a questão do envolvimento de profissionais da noite, a questão de ter também relação com a prostituição. Tudo isso é um somatório que contextualiza a venda da droga sintética, não apenas em Teresina, mas onde ela é comercializada. A entrevista com o delegado Samuel na lente, então na tela da TV Antena 10. Pois é, você é DJ de rave, né? Toca nas raves aí. Nossa, uma música louca. Tem DJ do bem e tem DJ do mal, né? Trabalhando com o que não presta, com drogas. Rapaz, tem até uma médica aí envolvida, né? Uma profissão tão bonita, esse pessoal aí tá se envolvendo com o que não presta, com uma porcaria dessa, rapaz. Coisa horrível. Olha, essas drogas aí, as tais drogas sintéticas, comumente usadas nessas festas, é em sítios, né? Sítios. Jabaquato aí eles fazem, meio do mundo aí. Elas usam essa droga que não é barata não, viu? Ela é cara. Não é uma droguinha que custa como crack não, que acaba vendendo fracionadozinho, não. Isso é uma droga cara. Envolve aí, é um mercado que envolve mais grana. Grana aí não é brincadeira não. E aí às vezes uma menina vai, utiliza uma porcaria dessa, aí é estuprada pelos caras. Tá doidona, coitada. Perdeu os sentidos, aí vai, termina sendo estuprada pelos caras. Mas acontece aí essa coisa de usarem o diabo dessa droga maldita e se lascarem aí, né?